Olá, Cassiano me tem cor pela abertura de mercado aqui do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h52 da manhã, tá? Do dia 12 de sete de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também. Lembrando que todas as operações do portfólio estão todas abertas na aba comunidades do YouTube e no Instagram do canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Isso não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo do portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem a Santos Brasil propondo redução de capital de 1,6 bi de reais. Aparentemente não tem uso para dinheiro, o que mostra aí, pelo menos, dá uma ideia do que deve ser o futuro próximo de investimentos da operação. Esse dinheiro vai ser distribuído aos acionistas se aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, que ainda tem que ser, é um processo pelo qual ainda tem que se passar. Não vejo muita dificuldade de aprovar esse tipo de coisa, dado que se ela, essa gestão, não vê espaço para fazer uso desse capital para investimento, não acho que os acionistas fariam bem e forçaram nessa direção. O Biden não se ajudando, está apresentando Zelensky, o presidente da Ucrânia, como Putin, e a Kamala Harris, vice-presidente, como VP Trump, como vice-presidente Trump. Então, assim, se tinha burburinho, se tinha pressão já de alguma coisa, aparentemente o Obama e a Nancy Pelosi conversaram aí durante a nossa madrugada aqui para falar sobre isso, então vamos ver aí. Cada vez mais chegando num nível ali de insustentabilidade a candidatura do Biden. Não digo nem de ele se retirar, mas de pelo menos ele abrir para uma disputa mais clara. Neo Grid propondo o grupamento de ações, está aí em duas etapas virtualmente simultâneas. Então, primeiro um grupamento de 100 para uma e depois uma divisão de uma para quatro, um desdobramento de uma para quatro, então mais ou menos aí o resultado final é como se fosse um grupamento de 25 para um. Ainda com um voto necessário na Assembleia Geral Extraordinária, que foi convocado, está lembrando como sempre o grupamento não afeta absolutamente nada a operação. Então, a galera que está falando, ah, isso deve ser um golpe, ou uma farsa, ou uma estratégia, não altera em nada a operação. Então, assim, vamos parar de assistir filme de conspiração e tal e começar a parar de viajar nesse tipo de besteira. A operação continua vendendo, tendo contrato, fechando o comercial, atuando como normalmente, independente de como está dividido o bolo das ações. Azul, e não afeta também nada de participação dos acionistas. Azul e Gol com aumento na parceria em quantidade de voos compartilhados, a continuidade da aproximação das operações que tem falado, tem aparecido, especialmente com notícias de fontes, com informação de fontes, pensando em propor logo, logo uma combinação dos negócios. Então, isso aqui ajuda você conseguir ali integrar, começar a integrar os sistemas, começar a sentir como é que a outra operação funcionaria em conjunto, ajuda. O CPI dos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o IPCA deles, inflação, está abaixo do esperado, nesse caso aqui negativo, em 0,1%, uma deflação no mês de junho, está reforçando a continuidade do arrefecimento inflacionário, junto ao aumento do desemprego, que apoia, como a gente vem comentando aqui há bastante tempo, a maior proximidade do corte de juros. Há vendas no varejo aqui no Brasil avançando pelo quinto mês consecutivo, 1,2% em maio versus abril, o que mostra a continuidade daquele processo que a gente vê de destravamento do consumo, especialmente comentado ali na análise da Móvel, que a gente vê bem representado no GMV. Para quem não viu ainda, vale a pena ver a análise da Móvel, onde tem justamente a demonstração disso, esse efeito do aumento do consumo contínuo. E não acho que é nada de forçar a inflação, nem nada, como a gente tem visto pelos dados. Exportação da China acima das expectativas, importação com queda, e a B3, aqui por último a B3, a Bolsa Brasileira registrando queda no número de investidores com o menor número de empresas listadas, capital aberto, em três anos. Reforçando aí a inviabilidade de duas Bolsas de Valores sustentáveis aqui no Brasil. Então volta a reforçar, pode abrir Bolsa no Rio de Janeiro e blá blá blá, não sei o que, mas a realidade é de que aquilo dali, a viabilidade de duas Bolsas aqui no Brasil, não me parece positiva ou sustentável ao médio e longo prazo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Azul, Edux, Zemp, Mobley, Serena, Açaí e Cogna. E dúvida? Duvida toda sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Compom da Tese mais tarde aqui no canal. Valeu galera, beijão!